O discurso histórico em Washington contra todas as formas de racismo, de preconceito é uma grande marcha para aproximadamente 250 mil pessoas. E 50 anos depois, os desafios da luta por uma sociedade mais justa, uma sociedade que possa conviver com a diferença, uma sociedade que possa enfrentar ainda o racismo, ainda os modelos de escravidão, ainda se faz presente. Então, talvez aquele discurso do Martin Luther King seja absolutamente atual, talvez mais atual hoje, infelizmente. Então, uma homenagem a essa grande figura da humanidade, a essa grande figura da história da humanidade, símbolo de uma das lutas mais importantes que é a luta contra o preconceito racial. Vale a memória, vale a lembrança hoje, 50 anos depois, porque o seu discurso ainda é um discurso presente. Obrigado. Parabéns, deputado.